E começa a partida, Barak e Baritão, Red Cannon, descontra, t-show. Ele perdeu o flash, o Rooks. É, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tp, tp. Tô indo. Ele vai cancelar, sepá. Eu vou morrer. Vai cancelar, ele cancelou. Ele vai morrer também. Alistar flash, mata eu. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo, rapão. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pode ir, pode ir. Morreu, morreu. Vou juntar, vou juntar. Alistar não tá aqui. Alistar não tá aqui. Deixa eu matar. Boa. Nice. Alistar, vai não, tá sem flash, sem flash, sem flash. Vai, 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 vai. Não posso dar tp ainda, eu vou responder aqui. Vou puxar ele na planta, puxar ele na planta, espera, ó. Boa. Tenta deixar a kill, vou pular. Boa. Vai. Ó, tp atrás, tp atrás, tp atrás. Tp atrás, sai, sai, sai. Tira lá. Tirei o Alistar. Puxei, puxei ele. Tem ult no NAR, ult no NAR. NAR, NAR, NAR. Ah, não pegou, não pegou. Alistar, Alistar. Não entra. Vou dar a kill lane trazendo o Minion, trazendo o Minion, ó. Alistar. Boa, boa. Ok, ult da Oriana, cuidado. Dá pra divear ainda, viu. Se você pular, tem ult na ponta. Eu vou depilar em dois. Cuidado com ult da Ori, galera. Pode ir, pode ir. Cuidado. Não, que isso, velho. A gente não dive isso assim, não. Calma aí, torre. Ok, leva a torre agora. Eu tenho flash ainda. Tô tancando a torre. Cuidado, cuidado com Oriana, só ult da Oriana. Vou pular, vou pular. Eu tenho que sair, eu tenho que sair. Tô sem flash. Ela quer flechar, ela quer flechar, ela quer flechar. Eu tenho o pull de novo já. Tô muito low. Eu tenho que dar B, eu tenho TP ainda. Os caras tão low, velho. Nossa. Eu vou morrer. Ok, ajuda ele. Warwick. Warwick, Warwick, Warwick. Warwick. Alistar. Salve minha passiva, salve minha passiva. Alistar, Alistar. Ah! 3 segundos pro meu Q ainda. Ele tenta sobreviver a situação perigosa. DUP! A última boa luta. Enquanto isso, no ORA tem que matar a gente não é tão grande. Apenas 1K, mas olha só. 8 segundos pro meu ult. Aqui, ó. Vai nele, vai nele, vai nele. Relaxa, guys. Aqui, ó. Batei na ward ele, ó. Bota a ward aí pra mim. Obrigado, viu? Vou pegar a ward aqui. Aqui, vocês não podem vir em mim não, velho. Tô subindo, tô subindo. Puxa ele, puxa ele. Dá um dano, dá um dano. Pilar soon, pilar soon. Todo mundo gastou ult, gastou ult. Tô chegando, tô chegando. Pô, eu tô sem ult. Tô na range já, tô na range. Oi, eu vou aqui, eu vou aqui no Alistar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vou bater aqui, ó. Vou bater aqui, ó. Olha ult, dá onde? Tem ult, tem ult. Alistar, Alistar, sem flash. Alistar, sem flash. Alistar, sem flash. Alistar, sem flash. Pode fechar o ult lá em cima? Tá. Pegou. Se mata ele, a gente faz... Vou ultar, Alistar você. Peguei, peguei. Nossa, não pegou. Não, tô sem flash aqui, ó. Pode iniciar, pode iniciar. Eu não tô aí, velho. Tudo bem, mas vai slow, vai slow que eu chego. Pegar Alistar, acho que tem. Tem, tem, tem. Eu vou ter Pilar de novo, vou ter Pilar. Vou pegar o Jin, vou pegar o Jin, vou pegar o Jin. Jin, Jin, Jin. Tá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, sem flash. Não vai, não dá por aí, eu acho. Sim, só vai. Dá sim, dá sim, eu vou pular aqui, ó. Três. Cuidado com a bala da Oriana. Mano, eu posso matar o Nah bot, velho. Eu vou tentar matar o Nah. Vou pegar, peguei, peguei. Vou ter Pilar de novo, vou ter Pilar de novo. Alistar, Alistar, Alistar. Vou guardar o meu Pilar pra Oriana. Pilar na Oriana, Pilar na Oriana. Pode dar, Oriana. Ute ela, Ute ela, Ute ela. Oriana, Oriana, Oriana. Oriana, Oriana. Tô matando o Nah, tô matando o Nah. Deitado, Deitado. Deitado, Deitado. O Tio tem já, Toca. Tô chegando. Ai. Eu tô aí nesses dois aqui. Nossa, fucker do céu, velho. Eu tô aí nesses dois aqui. Vou juntar aqui, vou juntar aqui. Eu tô nesses dois aqui, pera, 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 pera. Cuidado com o Nah, Cuidado com o Nah, Cuidado com o Nah. Pilar aqui, Pilar aqui, Pilar aqui. Boa. Eu tenho pulo, velho. Ó, fui, fui. Pode ir. Tô levando a torre, tô levando a torre. Eu vou sair, cuidado, cuidado. Ó, Arwick, 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 Arwick. Eu tenho passiva ainda. Pegar Alistar, Alistar. Ó, Cuidado com o Nah, Cuidado com o Nah. Fight slow. Oriana vai me matar, Oriana vai me matar. Tudo bem, fica junto agora. Filha da puta. Vocês bateram bastante na torre, bateram, né? Botei Pilar, dois. Olha o Nah, Olha o Nah. Eu tenho flash. Oriana, Oriana, Oriana. Tomei ult. Cuidado, Oriana. Arwick, Arwick, Arwick. Tô na frente, tô na frente. Me ajuda, me ajuda. Pilar na Alistar, Pilar na Alistar. Ah, demoramos a KSS. Nossa, velho. Flash mid. Saíram. Ó, Arwick mid, velho, em mim. Ok, ok. Ele deu smite vermelho aqui, velho. O que é isso aqui, Jesus? Eu tenho ult. Vou lá, pila, pila, vou nela, vou nela. Pode ir que eu te luto. Me pararam. Vou morrer. Ele meutou aqui, o Arwick, em baixo. Vou morrer. Eu tenho o Nah, eu tenho o Nah. O que esse Tercio tá fazendo, velho? Eu tenho o Nah, eu tenho o Nah. Chega, né? Morreu, tô vivo, tô vivo, recua. Morri. Morreu, Arwick em mim aqui. Recua, recua, recua. Tô muito low. Ainda caitar o povo ali, recuperar bastante de vida. E eliminar o Ferchu, não tem ult. Nossa, não tem ult. Ele não consegue nem passar por essa parede. A parede não cai. Acaba sendo eliminado pelo Toker. Nice. Boa, posso pegar esse cara, velho. Olha a bola, olha a bola, olha a bola. 2 Slash. 2 Slash, 2 Slash. Volta, volta. Se Alistar gastar o combo, eu entro. Gastou, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Ultei, ultei. Arwick, 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 Arwick. Eu tenho o Napon. Eu tô na Ariana, eu tô na Ariana, eu tô na Ariana. Tomei ult, tomei ult. Morri, morri. Tô com o Tokers. Sai pra trás, sai pra trás. Tô muito low, tô muito low, velho. Sai, sai. Vai ter que continuar. Dois characters tão vivos, velho. Holy shit, velho. Jesus! O 3 mid, velho. Corico Alistar, guys. Oriana mid. Jin, flash. Flash do Jin, velho. Me deu o IK. O Alistar não tá, velho. O Alistar não tá, velho. Ele tá longe, ele tá longe. Vou pegar, vou pegar. Pode ir, pode ir que eu ulto. Ah, errou, Napon. Puxa aí. Ok, cuida. Vai no NAR, vai no NAR. Vai no NAR, vai no NAR. Mata o NAR, vai no NAR. NAR, usei placa. Eu tô zoneando eles. Alistar, Alistar. Alistar, Alistar. Alistar, Alistar, Alistar. Alistar, Alistar, Alistar. Da zona e mata Alistar. Eu pulo, eu pulo, eu pulo. Pode ir, pode ir. Pegar ele. Não, Ard. Ok, cura o IK. Cura o IK. Vou pegar o IK. Tem Pilar. Sem Flash. Pilar, ok, vai no NAR. Tu dá IP eu tenho TP, que dá. Vou puxar, dá não. Vou puxar, dá a não. Onde foi? Onde foi? Eu dei, eu tenho a pilar na arena Pula a pilar Vou ter pulo em 3, 2, 1 Flechei, foda-se Vou pegar, vou pegar Flechei também o tank Vai, vai, vai Volta ela Vou dar no mesmo lugar Pulei Curte dela Nossa, pelo amor de Deus Desgraça, velho Ué, não to ouvindo gritar, não, hein Os maluco não saíram da base, velho Sai da porta da base Man, esse foi o jogo mais chato que eu já joguei na minha vida Eu também, velho ROLLEI Ai, caralho Não tem show do lado azul Red com uma vitória já nessa série Do lado vermelho Ali não, roubo Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Puxar, puxar Ela pode dar essa volta, velho Não, ela vai dar aqui, aqui na ponta Cuidado, Diego, cuidado Aham Ela deu o quê aqui? Deu o quê? Não, impossível Aqui, aqui, ó Só vai na aula Ó, ela tá chegando mida Ó, ela tá chegando top Boa Boa Vamos, dá vai top Dá vai top O pacote, o pacote O pacote, o pacote Nossa, eu morri Não, o Otávio morreu, SPA Tá, mano Tô chegando mid lane Top lane, seu joinha Ele tá sem ult, acho Nossa Vou tomar ult dele Toma Flash ou 4, SPA Ah, tá morto Não Ah, não tem não Ela não tem flash, ela não tem flash Eu não consegui pegar Ah, peguei, cuidado Cuidado, ó Slow, slow Ah, morre, ela morre Cara, era 12 aí, agora que eu vi Boa, boa, boa Nice Que isso, que isso, que isso Ah, morri, SPA SPA? Calma aí Tem flash? Morreu Sai Ah, morri, morri Sai, sai, sai Esqueci do ult dela My bad NAR tá aí? Sim Dá pra defender a gente? Tu mata ele, velho Não tem ult, né? Não, 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 não dá Não, eu gastei com uma wade Você agora, ó Boa TP Sim, ó Tá, dá pra eu pegar um 5x5 aqui, velho E acho que eu vou tentar roubar, hein Sim, só tento Ah, vai ser muito difícil, velho Tem flash? Passei ult Tamo aqui Chegado, cês chegaram? Ó, cês tão zoneado, viu? Boa, vai no trash perigoso Eles tão virando, eles tão querendo virar, ó Crash, 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 Crash Truco no ar NAR, 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 NAR NAR, 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 NAR Tomei a ult, tomei a ult Vou chegar atrás, só vai Ok, ok, ok O deuce tá aqui, o deuce tá aqui O deuce tá atrás, velho Ah, boa Trash no 2, ok, calma, calma, calma Tem que parar ela, para ela Cabeça na lalho, cabeça na lalho agora Temer, 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 temer Tomei grave, tá Cê joando, Cê joando Cê joando, cê joando, calma, calma Tê que dar B, tem que dar B, tem que dar B Ok, calma Trash low Sai, sai, sai. Que isso tá cara? Cuidado, cuidado, cuidado. Se joane, se joane, se joane. Mata ela, mata ela e sai. Mata, mata, mata. Vai nela ou não? Sem flash, Dioji. Vai te matar? Dá W no mid. Mota mais slow, mata mais slow. Boa, boa, boa. Ai meu coração. Calma, só no Dioji. Calma, Dioji sai. Trash, 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 trash. Calma, calma, vai nisso aqui por enquanto. Vai nela, vai nela, Seju. Tô dando muito dano. Não tem ultimatoriana, não tem ultimatoriana. Com o M2, só vai, só vai. Seju, Seju. Eu vou me unhar talvez. Tomei grab. Não tem ultimatoriana, não tem ultimatoriana. Fiquei na frente. Fica junto, junto aqui em cima. Com o M4, com o M2. Junta, junta aqui comigo, guys. Tô aqui, tô aqui. Calma, volta, volta, volta. Tá mega, ele tá mega, sai, sai, sai. Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Tô fazendo, não, tá. Tá de boa, falta bastante ainda. Vou passar ult, depois você vai entrar. Eu tô sem flash, velho. Tô entrando. Eles tão querendo terminar. Espera, espera. Cuida, cuida. Ó, Oriana, Oriana. Peguei, Oriana, peguei, Oriana. Peguei, Oriana, peguei, Oriana. Não consegui. Sai, 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 sai. Espera, espera, espera. A gente consegue lutar ainda. Não consegue lutar ainda. Eu vou dar flash ultim. Eu vou dar flash ultim. Ó, Oriana, Oriana, Oriana. Oriana, Oriana, Oriana. Boa. TW3, W3. Dez low. Sejuani, Sejuani, Napon. Ah, peguei. Peguei, boa, boa, boa. Ó, Kork. Boa. Vamo Baron, vamo Baron. Vamo. Não, Baron, baron, baron. E as vezes, velho, tá louco. Ô, o Baron tá branco com vocês também? Sim. É bugou com stun nesse jogo, né? É tema, pô. Game of Thrones. Vem pra cá, espera. E aí? Ai, ai, pegou, pegou, pegou. Pegaram o saci dos Torkers. Que? Ó, bom dano ali, espera. Utei. Passei ult, passei ult. Utei. Vai nesses aqui mesmo, por enquanto. Trash, 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 trash. Sem ult, Oriana. Tirei, heal, tirei, heal. Tirei, ganhei, tirei, ganhei. Calma, calma, calma. Vem cá, calma. Vou passar ult, vou passar ult. Passei. Mano, eu quebro o bot rápido também, velho. Vai, se ela tomar, ela morre, viu? Quase caindo o bot. Tá quase caindo o bot. Torre, 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 guys. Ué, tem o trash, tem o trash, tem o trash. Torre, leva a torre também. Torre, leva a torre também. Bot caiu, bot caiu. Vou levar a torre, vou levar a torre. Comunar, comunar que eu pego ele. Vou morrer aqui, velho, que isso? Ah, é? Ó, 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 o Kork. Uh! Tá no Kork. Eu tô na Oriana. Nossa, errei meu Kork, que ela stunada, velho. Kork, Mustang. Nossa, ela tá sem ult, sem flash. Tira, 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 tira. Tira a cara que eu vou pra Suécia, caralho. Mano, eu errei a porra. Suécia, porra. Eu errei a porra do Kork, Oriana stunada. Eu tenho flash, viu? Porra. Tá sem flash. Eu não vou matar ninguém. Eu vou pegar essa torre aqui que eu quero pra Suécia. Tá, pelo amor de Deus. Mano, eu errei o Kork, que ela stunada. Ah, quando era ruim, era assim também, Robô. Tá tranquilo. Meu Deus.